O meu amigo, no alto do seu castelo, Presidente Humberto de Óbidos. Muito obrigado, Senhores Presidentes, Senhores Chefes de Gabinete, caras colegas, caros colegas, eu apeteço mais estar deste lado do que daqui. Sinto-me tão jovem quanto vocês. Nunca é demais de ferir, felicitar o Hugo Oliveira, o meu amigo Hugo Oliveira e também o Presidente da Câmara das Caldas por terem citado esta ignição que nos levou a três, nos está a levar a seis e seguramente no próximo ano com mais juventude e com o vosso apoio, quem sabe não sejamos doze municípios. E de podermos efetivamente ter mais gente aqui. Segunda nota, vocês vão ter hoje uma grande oportunidade, o início de muitas oportunidades em ouvirem pessoas que têm experiência, que têm uma experiência de vida no voluntariado e perguntar-se-ão, ou coloquem esta pergunta, que importância tem o voluntariado na nossa vida. A importância é só uma, é que vocês crescem com esse voluntariado e seguramente que essa experiência que vão ter ao longo da vossa vida, quando chegarem mais tarde no mercado de trabalho ou noutro contexto, vão recolher esses contributos e isso vai-vos fazer pessoas mais bem-sucedidas. E por isso termino, dizer-vos que nós, os mais velhos, os cotas, os cotas, oh Tosé, tu és de todos o mais, és de todos o mais, nós os cotas precisamos de vocês e precisamos de vocês porque são vocês o nosso garante do futuro e, por isso, a aposta que todos nós fazemos nesta juventude toda. Bem-ajam, divirtam, sejam felizes. Este é um desafio para as autarquias, para que estas apostem nos orçamentos participativos jovens, que começam a multiplicar-se por todo o país, e nos conselhos municipais de juventude, que têm revelado, em muitos casos, algumas dificuldades de funcionamento, mas que são mecanismos fundamentais e que todos temos a responsabilidade de incentivar e de implementar. Mas é também um desafio para os jovens, para que não fiquem em casa, para que participem na vida em comunidade, para que reivindiquem o que entendam ser seu por direito, porque este país é, essencialmente, vosso, não só no futuro. Normalmente, quando se fala de jovens, se fala sempre no futuro, vocês serão. Mas não, este país é vosso já. Portanto, é já, é no presente, que vocês têm que atuar. E assim, abusando de uma frase famosa do ex-presidente John Kennedy, não perguntem o que a vossa região pode fazer por vocês, perguntem antes o que vocês podem fazer pela vossa região. A Zona Oeste tem sabido brindar o país com boas práticas muito interessantes, nas mais diversas áreas de atividade, como são bons exemplos do surf, e os desportes radicais que bem ilustram este palco, e no que toca à juventude, estou certo que também muito irão ensinar ao resto do país. Esperamos, sinceramente, que o Mês da Juventude do Oeste seja fortemente participado pela juventude, e que desta cooperação surjam novas ideias que permitam dar novas respostas, mais ajustadas, àqueles que são os jovens da região do Oeste. Muito obrigado a todos. Aplausos